Estimados, prazer falar com todos vocês, todos que se inscreveram nesse curso. Quero comunicar que são mais de 3 mil inscrições e continuam chegando. E até o início quarta-feira nós teremos muito mais gente. Quero agradecer a todos vocês o interesse e se preparem para a quarta-feira. Tenho aqui alguns avisos. Primeiro, não se preocupem com as inscrições. Todas elas serão homologadas antes do início do curso na quarta. O segundo recado importante é que esse curso será toda última quarta-feira do mês. Então vocês já podem reservar na agenda, no calendário, essa última quarta-feira latino-americana, latino-americanista, que nós vamos navegar pelas águas profundas da Pátria Grande, da América Latina. Com exceção de dezembro, que nós vamos antecipar um pouco em razão do final do ano, no datas natalinas, etc. Também gostaria de informar a todos vocês que os vídeos de cada aula ficará disponível durante um mês. De tal maneira que para assistir a segunda aula você tem que necessariamente assistir a primeira. E terá, como vocês sabem, o espaço de um mês. Aqueles que por acaso não possam assistir ao vivo, na quarta-feira, terão a disponibilidade da aula gravada na plataforma à disposição de todos. Também gostaria de informar que tem um questionário aí na nossa plataforma, que eu estou pedindo encarecidamente que vocês respondam. É muito importante para nós saber quem são as pessoas que estão com ela, qual é o perfil de quem está se interessando pela América Latina, porque é a nossa intenção organizar um projeto nacional de pesquisa, com a participação de todos aqueles que estiverem naturalmente dispostos a isso. Eu sei que tem gente que quer apenas um conhecimento livre da América Latina. Sei também que tem gente que estuda isso há muito tempo sistematicamente. Sei também que aqueles que vão tomar esse curso como uma introdução para futuros estudos. Mas, sobretudo, eu tenho uma profunda convicção e até mesmo um desejo de que muita gente que não tem nada a ver com o mundo universitário passe a exercer de maneira sistemática uma pesquisa. A pesquisa, estimados, não é um dote reservado para aqueles que frequentam o mundo universitário. A pesquisa é um projeto de pensamento próprio, organizado, que cada um de nós tem que ter. E esse curso tem a ambição de estimulá-los nessa direção. Você que trabalha o dia inteiro em alguma atividade profissional ou que não está pensando nesse curso de maneira regular, embora receberá um diploma quando nós o terminarmos em um ano, esse curso tem a pretensão, tem a ambição de ajudá-los na confecção de um projeto de pesquisa. Todas as informações estão na página e eu peço que vocês, novamente aqui, encarecidamente respondam aquele questionário, dando as informações que nós estamos solicitando. Portanto, a gente se vê na quarta-feira. Eu estou muito animado para dar esse curso. naturalmente que 12 aulas constituem um programa muito pequeno, mas eu tenho certeza, tal como eu aprendi lá no México, as pimentas, os chiles, as chiles chiquitos pero picosos. Esse curso pretende ser isso, concentrado, mas forte. Forte no sentido de estimulá-los a pensar criticamente a América Latina, a olhar lá no fundo, naquele conhecimento que estava ocultado pelo academicismo, pelo eurocentrismo, pelo liberalismo de direita, pelo liberalismo de esquerda, e vocês vão encontrar a senda extraordinária, estimulante do pensamento crítico latino-americano. Eu estou ansioso e estou esperando por vocês, aguardando por vocês na quarta-feira. Um último aviso importante. Como são mais de 3 mil inscritos, e talvez a gente tenha aí até mais do que isso, no Correr 4, 5 mil inscrições, não dá para fazer um curso ao vivo com todo mundo tentando uma interação, fazendo perguntas. Mas haverá um chat de discussão, vocês podem colocar lá as perguntas, e a nossa equipe aqui vai selecionar, e eu vou, na medida do possível, atendê-los nas inquietações, nas perguntas, nas dúvidas que vocês, porventura, levantem. Tá legal? A gente se vê na quarta-feira. Um grande abraço, bem-vindos todos.